Estamos aqui com o Alvino, e Alvino, como é que o time está hoje para essa rodada que, querendo ou não, vale vaga para a grande final, hein? Então, estamos incentivados, estamos bastante focados no jogo, vamos ver o que está aí, respeitando eles aí, mas a gente vai, tem a vontade de chegar na final, respeitando eles, mas vamos para cima. Vai prometer gol hoje? Rapaz, e vamos ver o decorrer do jogo, o que acontece no decorrer do jogo. Tá certo aí, brigadão, muito.